5 dicas de economia de energia Tome banhos rápidos Uma ajuda e tanto para preservar o meio ambiente e você não acha? Você economiza água e energia Prefira a luz natural Durante o dia, abra as cortinas e deixe a luz solar entrar Assim você evita o uso da energia elétrica e o ambiente fica mais alegre Evite abrir a geladeira sem necessidade Antes de abrir a geladeira, pense no que você vai pegar Assim, evite ficar muito tempo com a porta aberta O que faz aumentar o consumo de energia Não deixe a TV ligada sem necessidade Se não tem ninguém na sala, pra que deixar a TV ligada? Além de ser totalmente desnecessário, você está gastando energia Não deixe as luzes acesas sem necessidade Apague sempre as luzes ao sair dos cômodos Se não tem ninguém, não tem por que deixar a luz acesa Você concorda? Com essas cinco dicas Além de evitar o desperdício de energia Você ajuda na preservação do nosso planeta Ah, não se esqueça dos cuidados com a segurança É sempre bom ter um adulto por perto quando for mexer com energia Energia elétrica Sabendo usar não vai faltar Essa nova velha Com o menos Segunda velha E aí E aí E aí E aí Obrigado.